do quadro, eu vou fazer ela com vocês também, que é usando o prototype, certo? Então, vou criar um novo projeto aqui. Prototype, normalizar, e eu pedi para criar o, não, criou não. Ok, então, nesse caso, no exercício em si, ele solicitava o padrão, diz assim, o padrão prototype é um dos mais padrões de criação, é mais um dos padrões de criação de objetos, então, seu intuito principal é criar objetos. Este intuito é muito parecido com os outros padrões criacionais, tornando assim ele bem semelhante, porém, esse padrão tem um poder a mais, que é clonar o objeto, a gente viu que tem esse poder de clonar o objeto. E a gente vai usar a própria API do Java, que tem como essa opção de você criar, justamente, um clone, nesse caso, certo? Então, é possível fazer usando clones, né? É bem simples, a gente vai ver que tem, a gente cria um modelo e cria a classe cliente também, certo? Então, o modelo diz o seguinte, o problema é que ele precisa se resolver utilizando esse padrão, e aí eu dou o problema para vocês, certo? Perceba que, nesse caso, o Instituto Metrópole Digital, que é o IMD, ele oferece três cursos, que é o Jogos Digitais, Web e Mobile. Esses três cursos têm disciplinas de programação em comum, que são essenciais para os três cursos. Tem várias disciplinas em comum nos três cursos, que é Lógica, Programação Estruturada e Programação Neta do Objeto. Depois de que os alunos pagam essas disciplinas em cada curso, essas disciplinas poderiam ser dadas até mesmo pelo mesmo professor, para economizar aí até mesmo a questão de recursos, né? E depois que eles finalizassem essas disciplinas, eles iriam para disciplinas específicas, para cada curso. Por exemplo, o DC Jogos Digitais iria pagar só motores de jogos, o de web, por exemplo, só na parte de desenvolvimento web, e mobile, só na parte de desenvolvimento mobile, certo? Ou seja, a gente precisa da programação para que a gente consiga compreender esses outros campos. E a carga horária de todos os cursos são de 400 horas. E aí, com base nessas especificações, você deverá criar uma classe chamada Cursos, aí nesse caso eu vou criar um modelo lá no NetBeans. Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Então, em Prototype eu vou criar uma pasta, que vai ser chamada de modelo. Nesse modelo eu vou criar uma classe que vai ser chamada de Cursos. E aí, nessa classe, eu vou criar... Na verdade, eu posso criar essa classe dessa forma, como sendo... Eu posso criar apenas o nome do curso, né, com base nessas especificações solicitadas. Por exemplo, aqui eu peço que crie essas seguintes características, esses seguintes atributos. que eu vou colocar aqui para a gente ganhar tempo. Que é hambúrguer... Eita, copiou a mesma coisa, né? String nome do curso, string disciplina comum, 1. String disciplina comum, nome 2. Disciplina 3, e assim por diante. E tem a disciplina específica, e tem esse íntegi... Está errado aqui, né? Não é... Não é mesmo? Eu acho que é íntegi... É o ponto no final, professor. Ah, tá. Eu estava fazendo propósito. Não, não estava, não. Eu não estava sabendo mesmo. Esse íntegi... É íntegi? É só o íntegi mesmo? Não é íntegi, não? Íntegi é um objeto já. É diferente. Pode botar íntegi mesmo. Funciona mais fácil. Então, aqui está os atributos. Eu não peço lá para criar o... Eu não preciso... Só preciso criar o método, o construtor, o 2. String e o método clonar. Se bem que, nesse caso, o método clonar, ele pede para... A gente implementa essa classe, é uma classe abstrata. A gente implementa ele usando o... O clonable, nesse caso. É clonable. Eu já chamo da API do Java. Eu não sei se... Está faltando um S, né? Aqui, implementos. Aí, clonable, aí ele dá... Ele pediu para criar... Coneable, na verdade, né? Pronto. É exatamente isso. Aí, não sei se ele pede para criar um... Não pede, né? Só... Aqui é só uma documentação, que é só citada, mas... A gente aproveita a própria API do Java para isso. Aí, eu vou colocar todos eles como público, certo? Public String e o nome do curso. Public String e a disciplina comum. E a disciplina específica. E a carga horária, tá? Então, cada um deles, eles têm essas características. E aí, em sequência, eu vou criar... Ele pede para construir três coisas. Nesse caso, o consultor. Não precisa fazer os métodos do String. No caso, não precisa fazer os métodos GetSets. Ele pede para criar também o método String. E também o clone, né? Normal. O consultor, ele vai ser do tipo... O próprio nome da classe, né? Então, public. Cursos. Ele recebe aqui uma... Com um parâmetro, nesse caso. Nome do curso. Se bem que tem para a disciplina específica... A gente pode colocar... Para a gente clonar ela. Deixa eu ver aqui. Se bem que eu posso fazer isso... Eu vou fazer assim. A gente tem o nome do curso. Depois eu penso aqui como é que eu vou fazer. Cursar o String. Disciplina comum. Depois String. Disciplina comum 2. String. Disciplina comum 3. Aí depois... Vou colocar um String. Disciplina específica. E depois a carga horária. Um inteiro, né? Carga horária. Pronto. Aí... Vou fazer o seguinte. Nesse caso, eu vou dizer que cada um... Ele recebe como nós não temos os métodos Get's nem Set's. Aí eu vou dizer que... Vou dizer Dis. Nome do curso. Já acerta e já recupera com o próprio construtor, né? Então, Dis. Nome. Curso. Recebe o nome do curso. Dis. Nem precisa fazer o métodos Get's e Set's naquele outro, né? Mas enfim, eu pedi. Mas enfim, né? Disciplina comum. Recebe disciplina comum. 1. Depois, Dis. Disciplina comum 3. Recebe... Desculpa, 2, né? Recebe disciplina comum 2. A Dis. Dis. Disciplina comum 3. Recebe disciplina comum 3. Além disso, eu tenho a disciplina específica e a carga horária, né? Então, Dis. Disciplina específica. Recebe disciplina específica. E, por fim, a carga horária. Dis. Ponto. Cargo horária. Recebe ponto. Cargo horária. Des. Ponto. Cargo horária. Recebe a própria carga horária. Pronto. Então, aqui tem um construtor que tem todas as especificações, né? De cada um com base nos atributos que a gente criou, certo? Nessa sequência. Aí, eu vou criar o método do string que vai imprimir pra mim justamente todas as características que eu quero. Nesse caso, public string toString. E aí, nesse método, é aquele método que ele retorna justamente toda a parte relacionada que eu vou dar o texto, né? Então, turn. Vou dar aqui o nome do curso. Mais. Vou dar um despacho aqui. Mais o nome do curso. Então, dessa forma. Depois, o mais. Vou dar um enter aqui. Vou solicitar a disciplina comum. Então, eu vou colocar assim, só disciplina comum 1, 2 pontos, mais. Eu vou colocar também aqui um barra P. Assim. E aqui também vou dar dois pontos, um espaço. Tá bom, sim. Mais. Aí, eu vou copiar e colar isso aqui pra ganhar tempo. Vou colocar disciplina comum 2. Também a 3. E, ok, né? Só isso. E também tem a disciplina específica. Aí, eu vou colocar disciplina específica aqui. Eu não sei se isso... Eu acho que é isso mesmo, né? A gente fez algo assim também na outra vez. A gente colocou outro exemplo da... Lá do... Da farmácia, não. Do... Esqueci agora. A gente fez uma padaria, né? Acho que foi a aula da padaria. Foi. Então... A gente fez algo assim. A gente colocou como se fosse a receita básica, né? Como sendo assim. E aí, a gente pega também como se fosse algo similar. Sai pra uma carga horária. Assim, CH, tá? Sai a carga horária, dois pontos. Mais... Aí, eu coloco... Eu acho que tá pra precisar do método ToString aqui, né? Ou não? Um ponto ToString não aqui. Acho que não, né? Aí, não deu erro. Vamos lá. Então, aqui seria o método do ToString. Então, tudo correto, né? Então, vamos lá pra outra parte. Que é o clone, certo? Então, a gente vai precisar usar a própria API do Java pra ajudar justamente esse processo do clone. Então, a gente cria o método clone. Vai ser public, cursos, clone. Então, clone é do tipo cursos, certo? E aí, ele vai... Ele pede pra colocar aqui em trolls. Se não me engano, trolls. Depende. Trolls. 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 Aí tem o clone, support, no support, né? Note, support. Tem dois... Vê aqui, supported. Supported, exception. Esse comando aqui. Não dá pra decorar, né? Exceptional. Tá dando... Clone, not supported. Accepted, exception. Exceptional. Exceptional. Peraí, ainda. Support, exceptional. Tá dando um erro aqui. Criar o clone. Tá, tá faltando criar o... Peraí, ainda. E o... Cursos. Curso clone. Então, o clone é do tipo cursos. E aí, a gente coloca assim. Cursos... Super.clone. E o próprio clone. E aí, a gente retorna o clone cursos. Dessa forma. Ou pode ser assim, né? Clone. Qualquer curso clone, mas pode ser clone cursos. Fica melhor. Clone curso, né? Tá bom, sim. Clone curso. Se bem que isso não vai influenciar. Aqui tá dando um erro ainda, que é criar a classe. Acho que talvez seja errado. É clone. Depois do x, tem o c. Exceptional. Exato. Pronto. É isso, né? Então, nesse caso, a gente criou o clone cursos. É do tipo cursos. E ele recebe o curso super.clone. É como se criar... Aqui, nesse caso, é o processo de realmente criar o clone daquele objeto, certo? Então, esse aqui é o método principal. Ok. Então, aqui nós temos justamente o modelo. E aí, a gente só precisa criar o cliente, tá? Então, eu vou criar uma pasta. Que é o cliente. Eu criei pacote, né? Pra ainda. Então, pra ainda. Nova pasta. Cliente. Finalizo e crio um cliente aqui no .javo. Pronto. Então, a gente vai prestar essa classe. Nesse caso, a gente precisa, no programa cliente, chamar algumas características importantes. Que, nesse caso, seria criar primeiramente o curso específico. No caso, o curso geral. E depois eu vou criando os clones com base nele, certo? Então, eu vou criar o método psvm, né? Que faz o public static void main. Então, se você está no netbin, você coloca o pcvm e dá um tablet, né? E aí, já vai pra você. Coloca o public static void main pra você, certo? Esse aqui é um atalho pra gente não ficar perdendo tempo. Toda vez. Uma vez isso, definindo isso, a gente cria, justamente, os cursos, né? No nosso caso, curso. Esse curso aqui específico, ou curso geral, vou colocar aqui o nome. Curso geral. É do tipo cursos. Ele recebe um new curso. Cursos. Até tudo bem. A gente está criando justamente com base no curso que a gente quer trabalhar, certo? Um curso bem geral. Vamos colocar aqui curso geral. Curso geral. O nome do curso. Eu acho que vai dar um erro aqui, mas já vou importar aqui a classe, que é o modelo, né? Model.cursos. É o curso geral. Ele recebe como parâmetro aqui, né? O curso geral. Primeiro o nome do curso. Depois, ele pede... Deixa eu pegar aqui os parâmetros. Nesse caso, a string não está na disciplina 1. Aqui, eu vou receber o nome da disciplina 1, que seria... Deixa eu ver aqui no modelo. Seria lógica. Deixa eu pegar aqui e colocar. Seria lógica de programação. Disciplina 1. Aí, eu vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar o nome do segundo curso. Vou colocar também outra vírgula aqui, o nome do terceiro curso. Então, até tudo bem. Que aí, ele coloca os cursos geral, o nome do curso. E aí, ele pega todas as disciplinas e todas elas têm como ter a mesma carga horária. Então, a carga horária também vai ser... Aqui, eu vou colocar a carga horária comum para todas, né? Nesse caso, como aqui, 400 horas. Eu vou colocar o segundo campo vazio. Porque, no caso, não tem para que colocar. Porque, especificamente, esse curso geral não tem a disciplina comum, certo? Então, a gente cria o curso geral. E aí, para cada curso que a gente for trabalhar agora, a gente cria o clone, né? Então, a gente clona esse objeto do curso geral. E só especifica o que a gente quer trabalhar. Nesse caso, o nome do curso e a disciplina específica de cada curso, certo? Olha só. Então, eu vou criar aqui... Cursos. Vou colocar cursos. O nome do curso 1 é desenvolvimento de jogos, tá? Então, deixa eu colocar aqui jogos digitais, web e mobile. Então, jogos digitais, vou colocar assim. Olha só. Jogos. O nome do curso jogos. Vou colocar também um outro curso aqui, que é web. E também um outro curso aqui, que é mobile. Então, ele vai receber justamente o clone de cada um do curso geral, tá? Então, olha só. Então, cursos, jogos é do tipo cursos. E aí, esse jogo aqui, ele tem como característica a disciplina que é de motor de jogos. Eu vou colocar as disciplinas aqui para a gente não perder tempo, certo? São essas disciplinas, essas perfusamente, para cada um dos cursos. E aí, eu coloco assim, olha só. Jogos é do tipo cursos. E aí, eu vou dizer jogos. Nesse caso, ele recebe o chamei curso gerais, né? Curso geral.clone. Ele recebe o chamei todas as suas características desse objeto curso geral. O que a gente vai, eu acho que está de uma erro aqui, porque ele pede para criar a cláusula do trolls, né? Que é justamente no cliente, que aí ele vai lá no public set wordman. Pronto, olha só. Criou o clone not, clone not, suporte, acception. Caso aconteça algum problema de clonar esse objeto, ele manda uma mensagem de caso que não aconteça isso, né? Então, a gente já criou esse clone para cada um. Então, vamos fazer para cada um desses exatamente o clone do objeto original. Só que nesse caso, o que a gente vai modificar aqui são algumas especificações. Olha só. Eu vou dizer que jogos. Eu quero mudar o quê? Eu quero mudar o nome do curso. E também eu quero mudar outra coisa, né? Jogos. A disciplina específica. Então, o nome do curso vai ser o quê? Eu recebo o nome do parâmetro que eu quero modificar. Eu quero colocar o nome do curso, que é jogos digitais. Certo, jogos digitais. Ontem, o nome do curso, que é curso geral, ele vai aparecer como jogos digitais. Digital, né? Coloquei jogos digital. Enfim. E a disciplina específica, que é motor de jogos. Pronto. A gente só modifica esses dois parâmetros. Depois disso, eu vou colocar aqui o web, ponto, o nome do curso, que recebe o chamei de web. E web, ponto, a disciplina específica, que é a disciplina específica do curso de web, que é desenvolvimento web. Depois, eu vou colocar aqui também no mobile, mobile, ponto, nome do curso. Nome do curso, que vai ser justamente o nome do curso, que é dispositivos móveis, no caso, colocar móveis. Ou desenvolvimento mobile, né? É mobile, vou colocar só mobile, que é o nome do curso. E aí, o nome da disciplina específica, eu coloco mobile, ponto, disciplina específica, que é esse desenvolvimento de dispositivos móveis. Pronto. Perfeito, olha só. A gente criou o ajustamento com base no clome de cada um da disciplina específica do curso geral. E aí, com base em cada um, a gente vai modificando. Então, eu vou imprimir aqui no final, vou imprimir os jogos, o nome do curso dos jogos, com a carga horária dele. Enfim, olha só, vou dar um sysauto.plit.ln, vou imprimir. Eu posso até imprimir o curso geral, para a gente ver a emenda geral do curso, mas ele vai ver com aquele vazio lá no final, né? Vou dar também um sysauto.plit.ln para imprimir jogos, o curso dos jogos, que é o objeto que a gente criou. Vou também dar um sysauto.plit.ln para imprimir web, dessa forma, e depois vou imprimir o mobile, certo? Então, sysauto.plit.ln, mobile. Pronto, olha só, perfeito. Exatamente isso que pedia o exercício. Imprimir a emenda de cada curso, criando, usando o prototype. Então, eu vou executar com vocês aqui para vocês verem. Olha só, nome do curso geral, curso geral, disciplina lógica de programação, programação estruturada, programação de objeto, com a carga horária, a disciplina específica não tem, mas a carga horária é 400. Então, com base, a gente criou o clone, criou o nome do curso modificado, né? Para os jogos digitais, com a emenda em comum, só que nesse caso, a disciplina que é o motor de jogos, a disciplina específica, com a mesma carga horária. Depois, tem o nome do curso, que é o web, também com a disciplina lógica de programação, programação estruturada, programação de objeto, desenvolvimento web, com a carga horária de 400 horas. E também o nome do outro curso, que é o mobile, com a disciplina lógica de programação, programação estruturada, programação de objeto. E a disciplina específica é dispositivos móveis, com a carga horária de 400, certo?